Que a graça de Deus esteja sobre sua vida neste dia. Esterilidade espiritual, Tito 1, 4. A Tito, verdadeiro filho segundo a fé comum. No Antigo Testamento, a pior coisa que poderia acontecer com uma mulher era ser estéreo. O pensamento era, a mulher que tem filhos é abençoada, a mulher que não tem filhos, ela é amaldiçoada. Podemos citar alguns exemplos, como Sara, ainda com 65 anos, não tinha filhos. O desespero foi tão grande que cedeu a Gás, sua serva, para Abraão, para ter filhos através dela. Só para inglês ver. Nasceu Ismael, deu origem aos povos árabes e até hoje há conflito entre judeus e árabes. Rebeca é outro exemplo, esposa de Isaac. Raquel, esposa de Jacó. Ana, esposa de Alcana. A mãe de Sansão. Mical, esposa de Davi. Isabel e outros casos. Então, no Antigo Testamento, uma mulher estéreo era considerada sem o favor de Deus. Mas, no Novo Testamento, esse conceito foi desfeito. Mas, há um outro conceito sobre esterilidade. Sobre isso que gostaria de refletir com você. Nós somos chamados para gerar filhos espirituais. Fomos chamados para dar frutos e muitos frutos. Jesus disse em João 15, 8. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. O fruto de um crente é outro crente. É claro que produzimos outros frutos na vida cristã. Mas, há algo que nos preocupa hoje. É sobre a esterilidade espiritual. Não estamos tendo filhos espirituais. Não estamos ganhando vidas para Cristo, pelo menos como deveríamos. A maior alegria do cristão é ter filhos na fé. Paulo menciona com muita satisfação que Tito era seu filho espiritual. Trata-se de alguém que veio a Cristo por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. O mesmo ele fala de Timóteo. 1 Timóteo 1, 2. A Timóteo, o verdadeiro filho na fé. Embora Timóteo tivesse recebido da mãe e avó, desde a infância, instruções nas sagradas letras, mas sua conversão se efetivou e se consolidou por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Timóteo tornou-se companheiro de viagem, cooperador e amigo de Paulo. Um verdadeiro filho na fé. Parece que os cristãos de hoje estão indiferentes ao desafio e missão que Jesus nos deu, de fazer discípulos, ter filhos espirituais. Estatísticas mostram que há pessoas que se converteram há muitos anos, mas nunca tiveram alegria de ganhar uma vida para Cristo. São estéreis espirituais. Não geraram filhos na fé. A nossa primeira responsabilidade e missão é ganhar nossos filhos para Cristo. Fazer dos nossos filhos, filhos de Deus. João 1, 12. Diz que os filhos de Deus são aqueles que creem e recebem a Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Faça um propósito de testemunhar diariamente. Peça a Deus para ganhar seus filhos, amigos e conhecidos para Cristo. Deus não quer que sejamos estéreis espirituais, mas que tenhamos muitos filhos na fé, para a glória do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado pela bênção de ser teus filhos. Abençoa a igreja para que ganhem almas para Cristo. Abençoa também nossos queridos irmãos, cristãos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, para que tenham muitos filhos na fé, para que ganhem almas para Cristo. Para a tua honra e glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode compartilhar esta reflexão com alguém. Deus lhe abençoe.